Olá menina e menina de alma cigana hoje vou lhe falar de como deixar o seu floreio mais harmônico o que vou lhe explicar não considero erro mas formas que desarmonizam o floreio quando fazemos o floreio pra dentro devemos deixar o polegar pra cima como se segurássemos um copo ele deve ficar escondido atrás da mão fique atenta para não deixar o polegar apontando pra cima como se estivesse fazendo um positivo fique atenta não somente quando está fazendo exercício em aula mas principalmente quando está dançando faça filmes e observa-se e o floreio para fora nosso polegar deve estar direcionado para baixo e nossa mão executa o movimento para fora do corpo com a mesma técnica de esconder o polegar não deixe ele apontando para baixo e sim como se tivesse segurando um copo como já postei no vídeo anterior lembre do seu polegar deixar ele escondido outra forma que desarmoniza o seu floreio é deixar os dedos abertos mão espalmada a mão deve ser extensão do braço então quando espalmamos a mão no floreio criamos desarmonia na dança pratique muito até deixar o seu movimento bem orgânico filme sua dança esteja sempre em conexão com sua mão atenta dessa forma trará técnica mais apurada para a sua dança cigana curta comente e compartilhe se você gostou desse vídeo um beijo e até o próximo vídeo